Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 5 versículos 1 a 16 Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém Existe em Jerusalém perto da porta das ovelhas uma piscina com cinco pórticos, chamada Bethesda em hebraico Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos, paralíticos esperando que a água se movesse De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina e o primeiro doente que aí entrasse depois do borbulhar da água ficava curado de qualquer doença que tivesse Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos Jesus viu o homem deitado e sabendo que estava doente há tanto tempo disse-lhe, queres ficar curado? O doente respondeu, Senhor não tem alguém que me leve à piscina quando a água é agitada quando estou chegando, outro entra na minha frente Jesus disse, levanta-te pega na tua cama e anda no mesmo instante o homem ficou curado pegou a sua cama e começou a andar ora, esse era um dia de sábado por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado é sábado não te é permitido carregar a tua cama ele respondeu-lhes aquele que me curou disse pega a tua cama e anda então lhe perguntaram quem é que te disse pega a tua cama e anda o homem que tinha sido curado não sabia quem fora pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar mais tarde Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse eis que estás curado não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado por isso os judeus começaram a perseguir Jesus porque fazia tais coisas em dia de sábado 38 anos lá no antigo testamento 38 anos é o tempo que dura uma geração é uma vida é um tempão que aquele homem ficou ali doente esperando que alguém fosse solidário com ele ninguém o ajudava e chega Jesus ao invés de jogá-lo na água Jesus o cura com a força da palavra e Jesus pede àquele homem para fazer alguma coisa você mesmo vai tomar sua cama sua maca e vai embora Jesus vem ao encontro das nossas necessidades no entanto quer que nós também demos os nossos passos o homem obedeceu fez aquilo que Jesus determinou depois se encontrou com ele outra vez cuidado agora cuide para não pecar para que não aconteça coisa pior a vida nova aparece onde quer que Jesus chegue e aqui o grande apelo aqui nós também nos abramos para a graça de Deus e que também aprendamos em nome do Senhor Jesus a ser solidários e próximos especialmente dos que sofrem mais é palavra de vida eterna é palavra de vida eterna Deus abençoe